Se abaixa que já vem pedrada Toma, tom, 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 tom Novamente na parada É o príncipe cachorrada Toma seu otário, você não faz Não vai ter que aturar, tá? Toma seu otário Conheci uma safadosa nas redes sociais Me chamando pro baratino Vixe, vai ser bom demais Rosto de mocinha, mas mente de alerquina Quando me deparei, acordei no outro dia Quando me deparei, acordei no outro dia Eu que sabotei o copo desse otário Eu que sabotei o copo desse otário Tomei o dinheiro dele, bloqueei o seu contato Tomei o dinheiro dele, bloqueei o seu contato Toma seu otário Toma seu otário Toma seu otário Toma seu otário Conheci uma safadosa nas redes sociais Me chamando pro baratino Vixe, vai ser bom demais Rosto de mocinha, mas mente de alerquina Quando me deparei, acordei no outro dia Quando me deparei, acordei no outro dia Eu que sabotei o copo desse otário Eu que sabotei o copo desse otário Tomei o dinheiro dele, bloqueei o seu contato 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 É a BG Paulinho, tá no bem, tá no... Toma-se, otário!